Fala pessoal, beleza? Pura. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um degradêzinho, degradê alto, um corte social, um corte clássico que aparece muito na barbearia, praticamente assim, direto, né? Todo dia na barbearia, né? Então, eu quero passar aqui um rápido passo a passo, como fazer um degradê, pra gente aproveitar bastante esse conteúdo desse vídeo, dar um enfoquezinho na finalização, na parte do corte do topo, beleza? Então, fica até o final desse vídeo, é um vídeo de 20 poucos minutos, um vídeo que tenho certeza que vai agregar muito na sua profissão, beleza? Então, basicamente, a gente ali começou ali, sempre a gente começa da mesma forma, passa na nossa máquina 2, ali na direção da recessão média ali, mais ou menos. Esse é um cabelo que permite que a gente suba bastante esse degradê, então, por isso, a gente vai fazer praticamente um high fade. Depois, logo em seguida, a gente marcou ali com a máquina 1. Eu gosto de utilizar esse método, porque ele realmente facilita muito quem tá aprendendo, quem tá começando, pra quem tá ainda se afirmando no degradê. Então, a gente passa a máquina 2 ali na recessão alta, depois a gente vem na recessão, ali no bico ali, na recessão média ali, um pouquinho pra baixo, a gente passa a nossa máquina 1 e eu gosto de passar deixando um dedo na parte de cima e dois dedos eu rasco. E nesse lugar onde eu rasco dois dedos ali, nessa parte da máquina 1, a gente vem com o pente meio e faz uma marquinha embaixo e vai limpando toda aquela área ali, deixando ali uma leve inclinação ali da máquina, né, um movimento de saída. Isso vai dar uma facilidade muito grande na hora de você disfarçar as marcações. Então, eu acabei de passar ali meu pente meio, agora eu vou vir com minha 0 ou alta, então eu vou trabalhar mais um pouquinho aquela região, né, você pode observar que eu tô ali trabalhando ainda com a máquina 0 ou alta ali, aquela região, e logo em seguida eu venho com a minha 0 ou baixa. Então, o que eu tô fazendo com a 0 ou alta ali? Eu tô acabando de dar aquela polida que o pente meio ainda pode ter ficado alguma coisa pra trás, eu tô fazendo aquela polida e automaticamente a 0 ou alta é um pouquinho abaixo do pente meio. Então, isso vai me dar, naquele espaço ali do degradê, a nossa definição perfeita ali dessa área cinza, a transição da área cinza para a clara. Então, quando você vai fazer esse tipo de degradê, faz essa parte do jeito que ela fique limpa, perfeita, pra depois você partir pras próximas. Então, o que faz muitas vezes o aluno, o barbeiro, né, se perder às vezes no degradê, é falta de processo. Tudo que você faz com o processo, você tem muito mais facilidade de você ter uma perfeição. Beleza? Então, eu passei a minha 0 ou alta, agora eu tô vindo com a minha 0. Então, a 0 eu passo um dedinho mais abaixo ali, e observa que não fica nenhum tipo de marcação da 0. Então, métodos de degradê, existem vários, eu respeito todos eles, inclusive eu já utilizei alguns deles, e eu venho com esse método. Por quê? Porque este é o método que eu consegui passar para os meus alunos, e eles conseguiram realmente captar de primeira, né, então eles conseguiram realmente ter um entendimento mais correto, e mais facilidade de aprender, né. Então, facilita muito você não ter aquela dificuldade, ficar ali tentando tirar aquela marcação da 0, né. Então, dessa forma, você não tem esse problema. E esse é o maior problema, né, pra quem aprende, conseguir tirar as marcas. Então, assim, esse método pode usar essa fórmula que você que ainda não domina, né. Se você já domina o seu degradê, o seu degradê já é essa do seu ator, ele tá realmente limpo, tá correto, tá, você tá conquistando seus clientes, continua, que é só sucesso. Agora, se você ainda tá, busca, afirmar, busca e realmente chegar a essa perfeição, faz esse teste, eu tenho outros vídeos no canal explicando esse método, né, de degradê, bem passo a passo, que você vai conseguir realmente dominar isso de uma vez por outra, beleza. Então, eu passei ali a minha maquininha de trilho, nesse cabelo a gente não vai navalhar, o crente não gosta de navalhar. Então, a gente trabalhou ali a zero, bem micro ali mesmo. Show! Finalizou aquela parte? Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai quebrar aquela quina. E de forma quase que mágica, quebrando essa quina, o nosso degradê já está pronto. Então, isso dá, no dia a dia, uma facilidade muito grande pro crente, pro barbeiro. Uma facilidade muito grande, por quê? Porque você consegue chegar a um bom resultado, um resultado satisfatório, com um tempo bem inferior ao normal. Então, você consegue fazer um degradê em volta ali do cabelo todinho, ali com uns 10 a 15 minutos no máximo, você já consegue fazer o degradê em volta do crente ali, a cabeça, né, do crente todo, dos dois lados, o que eu quero dizer, de forma assim, bem satisfatória, bem limpo, bem régua. E aí, você vai ter mais 15 minutos pra trabalhar o topo, a conexão, a finalização e terminar o seu corte. Então, você vai ganhar tempo. Porque você não vai ficar perdendo tempo ali tirando marquinhas, aqui, marquinhas e marquinhas, o tempo todo, show? Beleza pura? Então, ali, eu passei a minha pente 1,5 alto, depois eu vim com o meu pente 1,5 baixo. Agora, eu tô vindo com o meu pente 1 alto, depois eu tô vindo com o nosso pente 1 baixo. Baixo. Pronto. Já está praticamente finalizado essa lateral. Por quê? Porque a gente usou processos. Quando você usa os processos corretos, e decora esses processos, você vai observar que você vai ter uma eficiência maior dos seus. Show? Uma dica muito importante. Quando você estiver tirando essa marcação, qualquer marca que você for tirar, mas vamos falar dessa marcação, essa marcação da 1 pra 2. Você vem com os pentes não se preocupando com a marca, e sim, em clarear todo aquele espaço que você vai trabalhar o degradê. Então, você vem com o pente meio alto, depois vem meio baixo, depois você vem com o pente 1,5 alto, depois você vem com o pente 1 baixo. Aí sim, quando chegar na região do pente 1 baixo, é a hora que você vai trabalhar mais em foco da marcação. Outro detalhe, muitas pessoas têm dificuldade de tirar uma marcação por causa de movimento. Movimento errado. Ou seja, quer fazer o movimento em C, sendo que é um movimento de raspagem. Exemplo, se você vai desmanchar uma marca, você está tirando uma marca, você precisa usar o movimento reto, o movimento de raspagem. e aí sim, fazendo uma leve inclinação para tirar a máquina para não afundar, claro, mais para frente. Mas, o movimento é de raspagem, é como se você estivesse com uma borracha desmanchando uma linha. Agora, se você quiser fazer uma marcação para posteriormente tirar essa marcação, aí sim, você utiliza o movimento em C, ou C motion. esse movimento, ele vai permitir que você marque, porém, você não vai ficar, essa marca não vai ficar 100% ali, forte, show. Então, a gente finalizou aquele lado ali, agora eu adiantei o vídeo para não ficar amassante, não ficar cansativo, mas basicamente, eu fazendo um resumo rápido, que é o mesmo processo, a gente passa a máquina 2, vem com a máquina 1, passa a máquina 1, agora a gente vem com a nossa máquina May, faz aquela limpeza ali, com a máquina May, deixando ali um leve degradêzinho ali, depois a gente vai vir com o nosso pente 0 alto, depois com o nosso pente 0, tirando toda aquela, fazendo aquela conexão ali, né, vocês podem observar que eu estou com a máquina diferente aí, porque a minha outra máquina tinha acabado com a bateria, eu estou com a maquinazinha da QM que atende super bem, show. Agora eu estou vindo ali com o meu pente, com a minha máquina de detelho, limpando, né, então, quem nos dera, é que fosse tão rápido, fazer um degradê assim, show, mas, esse adiantado aí é para vocês entenderem que, foi feito o degradê, porém, não ficar muito cansativo, a gente repetindo, repetindo, show, quem realmente estiver assistindo esse vídeo, que é uma aula bem mais passo a passo, eu tenho uma aula, dois vídeos em sequência, que eu postei alguns dias atrás, né, entra no feed aí, dá uma forçada aí, vocês vão achar, é, vou deixar o link na descrição, é, como fazer um degradê, passo a passo, bem explicando, explicando, movimento de máquina e tal, então, principalmente você que é iniciante, pega esses dois vídeos, olha, assiste, com bastante, é, paciência, que você vai, é, aprender, tenho certeza disso, show, então, finalizando ali, olha, degradê ficando limpo, bem espalhado, eu gosto do degradê espalhado, né, é, principalmente quando você está fazendo um high fade, não é legal você fazer um high fade, é, marcado, é, você está fazendo um degradê alto, então, você está fazendo um degradê, você tem que procurar espalhar, né, ter uma área cinza bem considerável, para ficar bem legal, realmente, no final, show, finalizando o degradê, agora, vamos para o pente corrido, nas laterais, né, eu gosto de fazer sempre, esse polimento, nessa lateral, as laterais aí, tomando todo o cuidado ali, com o pente, para dar a inclinação correta, né, para que você não entre muito, na região do topo, então, você mantendo o efeito quadrado, do cabelo, show, então, fazendo esse pente corrido, um pente corrido por elevação, né, desde que, desde que o cabelo, lembra que eu sempre falo, desde que o cabelo, não atrapalha, ou seja, quando você enfiar o pente ali, para fazer o pente corrido, ele consiga trabalhar tranquilo, se ele não estiver trabalhando tranquilo, ou seja, se você não estiver, conseguindo enfiar o pente ali, de forma bem legal, trabalhe o pente corrido, mexe a mexe, dando, né, uma graduação, que você vai conseguir, fazer, esse processo aí, beleza, então, eu fiz um rápido polimento, com o degradê, com o pente corrido, né, naquela região do degradê, e agora, eu, venho com o, minha, tesoura dentada, dando uma polida nessa região, basicamente, focando, essa tesoura dentada, na junção entre o degradê, e, o topo, né, nessa parte do degradê, olha, observa, eu trabalho bem pontualmente, nessa região, é uma região que, normalmente, pode ficar algum peso, alguma mancha escura, devido, ao couro cabeludo, do crente ser um pouco mais escuro, um nível de, de volume de cabelo, então, você trabalhar, essas manchas, essas áreas, com a tesourinha dentada, é perfeito, topo de linha. O que você não pode fazer, é, trazer, tirar toda essa conexão aí, né, tentar fazer essa conexão, de topo lateral, somente com, tesoura dentada, né, não está correto, você tem que fazer o pente corrido, nessa região, show? Você pode observar, que eu estou usando o pente corrido, meio lateralmente, por que eu estou fazendo isso? Estou fazendo isso, porque o sentido do cabelo dele, naquela região, é para aquele lado. Então, quando você está fazendo o pente corrido, uma regra básica, para você ter eficiência, no seu pente corrido, observar, o, é, andamento, o nascimento do cabelo ali, como o cabelo está nascendo, para você trabalhar contra esse cabelo, entendeu? E, fazer, conseguir fazer, um, um pente corrido correto, show? Então, eu volto ali agora, com o meu pentezinho, um pentezinho corrido, com tesoura dentada, e, é, fazendo essa, esse polimento, dando essa texturização, ali, naquela região, trazendo uma melhor conexão, né? De forma que, quando você vê o corte de cabelo, depois de pronto, você não vai ver, aquela marcação, aquele peso, é, realmente, complicando bem, o visual do corte de cabelo, show? Então, vamos lá, você que, está assistindo esse vídeo, está agora, está aí, até agora, assistindo esse vídeo, está gostando do conteúdo do canal, está gostando do conteúdo desse vídeo, e de outros vídeos, que você tenha assistido, mas, não é inscrito, eu quero te pedir agora, deixa, é só apertar, o, 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 é, é só apertar, escrever, não é difícil, não te custa nada, mas, ajuda muito o canal, e, qual a vantagem? Você vai, receber, primeiro, esse tipo de conteúdo, e, vai estar, também, ajudando, o crescimento desse canal, que é um canal pequeno, mas, que tem crescido, graças a Deus, bem, consideravelmente, está, está, está crescendo, está tomando corpo, tendo recebido muito, muito feedback, muita, muitas pessoas, elogiando, pessoas falando que, através do canal, através desse conteúdo, eles têm aprendido, têm, é, evoluído na profissão, e isso é muito gratificante para mim, esse é o meu maior pagamento, né, então, é, quanto mais você, é, quanto mais o canal crescer, mais oportunidade, a gente vai ter, de levar esse conteúdo, para outras pessoas, beleza, show, então, se inscreve aí, nos ajude, e, bora continuar, show, bora continuar esse vídeo aí, então, continuando nessa região, eu fiz aquele peito corrido, nesse lado, volto, com a hora que eu, minha tesourinha, dentada ali, trabalhando aquela conexão, show de bola, então, sempre, dando esse enfoque, não, abuse, da tesoura dentada, se você, abusar da tesoura, dentada, quando o cabelo crescer, essa conexão, ela não vai ficar legal, ela vai ficar, muito, desfiada, e não vai ficar bacana, o encaixe, show, não, pode acreditar, não é o correto, o correto, é só mesmo, como polimento, e trazendo uma leveza ali, naquela região ali, tirando o mínimo possível, como se você, estivesse fazendo, peito corrido, show, agora, fazendo, fazendo, o topo, vamos cortar o topo agora, eu fiz ali, uma divisão, no meio, resolvi fazer, uma divisão no meio, normalmente, eu puxo ali, tipo, o gomo e cano, mas, nesse vídeo, eu resolvi fazer, uma divisão no meio, porque o cabelo dele, estava bem curtinho, então, eu preferi fazer, e ali, eu dei uma leve inclinação, no topete, ele não gosta, de um topete, tão grande, demais, também, a gente não queria, fazer um corte de cabelo, um topete, não fica legal, não é legal, a não ser que o crente peça, sempre o gosto dele, que vai prevalecer, mas, a gente fez aquela divisão ali, aquela mecha guia, e a gente, seguindo agora, aquela mecha guia, naquele mesmo, sentido, que a gente sempre fala, mecha, mecha, jeito tradicional, isso vai te ganhar, muito tempo, né, divisões em excesso, você vai fazer, você vai se enrolar, seu tempo vai, dá mais você que está aprendendo, está dominando ainda, você vai se enrolar ali, se sancionando, mecha, mecha, isso vai ter uma dificuldade muito grande, inicialmente, então, eu não aconselho, claro, se no futuro, você começar, ensinar, aí sim, se dedica para você, para trazer um conteúdo mais, correto possível, né, mas no dia a dia, cara, eu trago a técnica, aí do dia a dia, esses cortes, todos que eu trago aí, é pouquíssimos, cortes que eu trago, né, que eu estou cortando, à noite, por exemplo, depois do horário, né, muito poucos mesmo, por isso eu, faço a narração posterior, porque, eu consigo tirar todos os ruídos, todas as conversações ali, e trazer, e trazer realmente, a inspiração bem passo a passo, para vocês, mas, eu trago ali, então, ou seja, corte do dia a dia, e no dia a dia, acredite, não, é viável, você ficar, ali, né, trazendo mecha a mecha, ali, fazendo, várias e várias, as direvisões, e, e muitas vezes, você vai acabar se perdendo, então, corta do jeito tradicional, como eu tenho ensinado, que você vai ter, muito mais agilidade, no serviço, show, às vezes a gente quer usar, uma tesoura um pouco mais assim, tesoura um pouco mais assado, é, é muito bonito, muito legal, mas, com ergonomia A, ergonomia B, mas, no dia a dia, realmente, em alguns momentos, ergonomia vai para o Leleu, é, os jeitos, três jeitos de cortar, tudo isso é superficial, o que importa de verdade, é o resultado final, então, se você trabalhar com o ombro em pé, o dia todo, vai te cansar? Vai, vai, com certeza, mas, se você trabalha, alternando, e isso vai te dar mais agilidade, e não vai te cansar tanto assim, eu acredito, eu tenho 24 anos de profissão, então, em alguns momentos, não tem jeito, você vai subir um pouco mais o ombro, você vai elevar os braços, e isso vai te dar, é, um pouco de cansaço, sim, concordo, mas, é, em vários momentos, é importante você ter, esse, esse filho aí, de você não se perder, ficar ali, tentando, puxar melhor, ergonomia e tal, principalmente, você que está começando, por quê? porque você, você já tem dificuldade, é, em, em dominar tudo que você faz, no, no cabelo, então, se você tem alguma outra preocupação, com, com excesso de postura, isso, aquilo, então, isso só vai fazer você travar, sempre o conselho do menino, faz, primeiro, aprende a cortar cabelo, né, e depois você se, se molda da, da forma que você quer, e que é o correto, show, ah, posso estar errado, posso estar ensinando errado, posso, de repente, dentro desse momento, você tem alguém no vídeo, ouvindo e, e discordando de mim, mas, é o jeito que eu penso, né, colocar muito informação, na cabeça do aluno, no início, eu acho que é só prejudica, show, então, você vê ali, que eu sequei, agora voltando para o vídeo, sequei ali, o cabelo de forma, bem tradicional, com escova, bem tradicional mesmo, e agora, só no topete mesmo, que eu estou dando, uma enrolada ali, para trazer, ali um, um, uma, um estilo melhor, ali no, no topete do cliente, mas, bem básico, bem padrão, show, basicamente, isso, estamos finalizando, é importante isso, muito importante, gente, é uma coisa que eu falo, sempre meus clientes, meus alunos, finaliza o cabelo, né, ah, mas o meu, meu, meu cliente, ele não esquenta muito a cabeça, com o cabelo, pá, assim, para assado, mas finaliza, faz um penteado bacana, né, imagina que você vai tirar uma foto, de que você vai pentear esse cabelo, por mais que o cliente pegue, e mete um boné em cima dele, depois, que acontece muito, mas ele vai valorizar, aquele momento que você pegou o espelho, ele olhou ele, ele olhou e viu que está todo certinho, então, finaliza o cabelo, olha o cabelo bem tradicional, bacana, ficou bem, correto o corte, né, um corte padrão, para o dia a dia, mas muito bem bacana, estiloso, é, realmente, assim, é um, um privilégio na minha profissão, trazer conteúdo desse nível, espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, eu agradeço a todos, e um feliz ano novo para todos.